Bom, acho interessante a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse sentimento que vai dando nessa fase que eu acho que eu considero como uma reta final no processo da desconstrução da pessoalidade, que alguns poucos conflates que você vê que realmente estão entrando mesmo com tudo, você percebe que não tem mais como eles voltarem mesmo, a necessidade deles é uma necessidade muito semelhante à nossa. Você chega nesse ponto em que, por coincidência, hoje você acordou me relatando que você também estava sentindo isso, esse senso de não pertencer a nada, essa sensação de estar à par da vida, à par, distante de tudo que você olha, ou seja, essa sensação de que você não está mais filiado a nada, que você não pertence a mais nada, ou seja, não tem mais nada que você se identifica com aquilo e que aquilo te identifica, e que é uma sensação que produz uma sensação de desconforto muito grande. Produz muita insegurança, produz muito medo, produz culpa, que muitas vezes você olha para aquelas situações que são situações de relações com família, relação com mãe, relação com filho, relação com sobrinho, relação com neto, irmãos, e você não sente mais aquela conexão que era nutrida pelo passado. Então acho legal a gente colocar isso, porque é uma parte do processo de retirada, de desconstrução da pessoalidade que assusta muito, que a impressão que dá é que você está fazendo alguma coisa errada, que aquilo ali é o real, que viver aquela pessoalidade é o real. Então, mas é interessante porque agora é um momento que já está constatado falso mesmo. Então, você olha para essas situações, você vê que entre eles tem um relacionamento meio relativo, né? Quem não desenvolveu observador, quem está na pessoalidade pura. Quem está na pessoalidade exercendo 100%, não sabe de nada disso, ainda não tomou conhecimento, eles têm uma relativa relação ali, que também não é ali, é dentro da superficialidade que são os relacionamentos mesmo, né? Você vê que é uma coisa superficial. Eles têm, mas assim, e cada vez que eu entro em contato com essas pessoas, hoje está muito gritante ver, você vê, assim, eu vejo de uma forma ali a coisa, mas de uma forma, só que já não... a mente, ela quer dizer que eu que estou ficando maluca e não estou ali, vivenciando as mesmas coisas junto com essas pessoas. Não vê mais graça, né? Mas assim, mas eu vejo, já vi o falso, já foi constatado, e cada vez que eu vejo, eu vejo mais ainda o falso das coisas. E qual que é o seu sentimento ao ver esse falso? Então, aí dá, assim, dá uma angústia, uma melancolia, porque a mente quer trazer o passado, né? Mas no passado era assim, você foi nessa busca aí e se distanciou de tudo. Sim. Ela quer justificar, contudo, ela quer justificar. Por quê? Porque ela percebe a morte iminente. Ela quer fazer você voltar para isso. É, ela está percebendo a morte dela, que está ali, ó, está iminente a coisa, ela está morrendo, né? Ela está ali em estado de agonia, então ela quer fazer alguma coisa para eu não perceber, mas não tem, já foi visto, não tem como voltar. Foi visto. E aí, aquela coisa, eu me retirei dali realmente, eu não faço mais parte daquilo. Definitivamente, eu não faço parte. E aí, assim, eu... Nem é assim, quando diz, eu me retirei, dá a impressão que isso foi uma ação consciente. Não, 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 não. Isso caiu por si só. Aconteceu. É. Aconteceu, dentro desse processo aí, uma vez que você entra nesse processo, você vai vendo e as coisas... E não é que eu me retirei fisicamente, mas psicologicamente. Não tem mais identificação psicológica. É, psicologicamente. O físico está ali, você está ali em contato com as pessoas constantemente, mas psicologicamente é uma coisa assim, e aí dá aquela... Porque não faz sentido, né? É, dá aquela angústia mesmo, aquela tristeza, aquele luto, que é a própria mente sentindo. É a própria pessoa que está sentindo. É a própria pessoa. Porque está morrendo as coisas dela. Aí, eu fiquei... Hoje eu acordei muito cedo e fiquei... Estava meditando, assim, e veio, né? A mente trazendo. Hoje, não tem ninguém que eu me relacione assim, como eu me relacionava dentro da pessoalidade. Exercendo a pessoalidade, manipulando aquela coisa toda assim. Conscientemente ali, não tem, não tem mais. Porque antes era dentro de uma inconsciência, alguma coisa. Então, hoje, assim, quando você está se relacionando, é muito pouco e aqui é muito silêncio. Eu fico muito quieta dentro dos desencontros que existem. Sim, porque toda a conversação deles é em cima do transitório. É. E assim, eu não vou desfazer do que eles estão falando. Eu não posso fazer isso também. Eu não tenho esse direito, porque eles estão vivendo o momento deles. Eles estão plenamente identificados com isso. No transitório. É. Então, eu prefiro ficar em silêncio. Porque antes eu debatia, eu discutia. Eu jogava a acidez, uma maneira. É. O observador aço de entrada e eu jogava toda aquela acidez, aquela coisa, né? Que também é falso isso. É, que é falso também. Então, hoje, eu respeito o que eles falam. Às vezes, eu falo alguma coisa dentro daquilo que está sendo falado e tal. Mas, assim, daqui não sai nada, né? Daqui de mim. O que eu teria que falar mesmo também não convém. Não tem nada a ver eu falar dentro dos ambientes. Sim. Porque não diz respeito. Fica só um olhar. É. Fica só. Sensível. Passivo. Permetrante. É. Não reativo. Passivo, não reativo. Olhando, né? Só olhando e o silêncio, não é isso? É, e evito criticar. Porque, às vezes, também vem aquela coisa de você criticar. Aí, nesses momentos também, vem, muitas vezes, a pessoalidade e diz que, ah, mas aí você não está vivendo. É, então. Certo? Você não está falando nada, você não está participando, você está entrando no mundo, saindo calado. Isso não é viver. Porque a medição dela é dentro da pessoalidade. É, dentro daquele parâmetro. Ela acha que aquela euforia sistematizada, que quem está na pessoalidade está vivendo e que acredita que essa euforia é alegria, é felicidade, e você não está mais tendo isso porque você já viu o falso, aí ela fala que você não está vivendo. Ela fala assim, ah, você está a par de tudo. Não. Simplesmente não consegue perceber o que está acontecendo, é que está morrendo mesmo a identificação com o falso. Porque, assim, está instalando uma lucidez que mostra que isso não leva a nada. E quando eu falo que, quando eu falei que as relações que eu tenho, que eu estou me retirando, essa coisa da pessoalidade, a pessoalidade está aqui também ainda, a pessoa está aqui, só que não está sendo alimentada. Como está sendo visto, não está sendo alimentado. Então, às vezes, essas próprias conversas de massagear ego, toda essa conversa que tem, geralmente, quando você tem ali um vínculo, uma coisa... Sustentação da imagem, né? É, é o que mais sustentava essa imagem, essa pessoa. Então, o fato de você não estar alimentando, já é, né, você já não está... Então, assim, não tem como. Sim. É o que eu estava vendo. Aí não ficou ninguém, não ficou ninguém. Quando eu falo que não ficou ninguém dentro da pessoa... Para alimentar a pessoalidade, foi justamente dentro dessa questão, né? Que, assim, as pessoas que estavam, que estão ainda nisso, né? Que estão ali na... totalmente na pessoalidade. Quem está no processo junto, dá para você trocar, né? Aí você troca, mas num outro nível, não nessa questão de ficar alimentando o pessoal. É, que eu vejo que a importância que tem... Por isso que é a importância a gente ter pessoas para trocar sobre esse processo, que não é fácil, né? Para... Mas até essa necessidade tem que cair. É, é. Porque isso também é superficial. Mas é no início. É no início. No início é a importância. Tem uma importância de você trocar ali e tal, mas chega um ponto que, por si só, você percebe que não tem mais necessidade. Se ocorrer um contato, beleza. Se não tiver, está tudo certo também. Porque hoje eu fico tranquila comigo mesma. Mesma gente. Às vezes a gente fica o dia inteiro. Eu fico num canto, você fica no outro. Cada um fazendo o teu... Às vezes a gente está conversando com alguém, sempre está conversando com alguém, alguém sempre pedindo apoio e tal. A gente conversa e tal. E depois que a gente vai fazer, tem ali um... De vez em quando, ali no meio do dia e tal. É, quando a gente grana esses áudios. É, ouro assim. Mas é muito pouco. A maior parte do tempo a gente está com a gente mesmo. Eu acho que isso daí é o que representa aquele arquétipo que vem do cristianismo. Fala assim. O filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Eu trago para a nossa linguagem assim. O filho do observador não tem onde mais repousar sua cabeça porque ele percebe que está tudo na transitoriedade. Está tudo em cima do efêmero. Está tudo em cima da alimentação da pessoalidade. Da sustentação do processo formador de imagem. Então não dá para ele encostar a cabeça dele. Por quê? Porque ele não encontra mais ressonância disso. Ele não encontra cabeças que dá para encostar e falar sobre essa necessidade da transcendência da pessoalidade. Então assim, você vê aí caindo tudo. E chega um determinado momento que esse observador fala assim, caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo que é falso. Não caiu tudo que é falso. Caiu não, senão você já tinha. Veja bem. Claro que não. A fonte de todo falso ainda está aí. Está aí. Porque não tem nada falso. O que tem de falso é o observador. Que o observador é a pessoa num outro estado. Sim. Ele saiu daquele estado da pessoa inconsciente, inconsequente, impulsiva, reativa. E entrou agora essa pessoa com o olhar da razão. E a razão impede de ser impulsiva e emotiva. Mas é a pessoa. O observador é a pessoa. É a coisa observada, com certeza. Então esse observador é a exata natureza de todo falso. Porque o olhar dele ainda não está conseguindo ver a exata natureza de tudo aquilo que ele está vendo e nomeando de falso. Sim. E nomeando de efêmero. E nomeando de transitório. Ele ainda é falso. Esse observador ainda é um falso. É porque ele se vê separado da pessoa. Ele se vê separado. Ele se vê como se ele fosse algo superior. É. Ele só tem um esclarecimento a mais. É. Mas ele foi constituído nas bases da própria pessoa. Sim. Tudo que a pessoa viu, ele foi construído. Ele foi construído ali. Ali. Daquela mesma. Ele vê. Ele vê que não faz sentido nenhum estar 100% na pessoa. Mas ele ainda quer estar algum por cento na pessoa. Ele ainda está ali peneirando. Ele critica a pessoalidade. Que é um absurdo estar 100% na pessoalidade. Mas ele ainda é a pessoalidade. Ele é a pessoalidade. É só você dar uma pisadinha no dedão dele. Mas é óbvio. Pisa no dedão para você ver se a pessoalidade não sabe com tudo. A acidez já vem com tudo. O observador é simplesmente a pessoalidade em stand-by. Sim. O observador é isso. Ele simplesmente põe a pessoalidade em stand-by. Mas vira e mexe, ele sai e volta para o estado da pessoalidade. É. Ele é a pessoa educada. Então assim, da pessoalidade para o observador, existe uma passagem. Sim. Como existe uma passagem do observador para a pessoalidade. Mas não existe passagem da pessoa e do observador para a realidade última que nós somos. Exato. Agora, se segundo esses homens e mulheres, e dentro da própria vivência que nós tivemos, dessa impessoalidade, do transpessoal, dos vislumbres que nós tivemos, ou seja, adentrou nisso, isso tem como voltar no observador e até mesmo na pessoa. Agora, nem a pessoa, nem o observador tem como adentrar nisso. Agora, uma coisa também interessante de ver, como que é realmente um processo de cura nisso, e que a gente não consegue perceber que está tendo um processo de cura aí. Quando uma pessoa está muito doente fisicamente, o que precisa ser feito com ela? Ela não é retirada de tudo que ela se identifica. Internada. De tudo que ela se preocupa. Ela é retirada disso e ela é internada. Ou seja, ela precisa se internar. Ela precisa ir para dentro dela. Ela tem que sair da exterioridade. Ela tem que voltar para ela, para participar do processo. E o que que requer? O que que tinha sempre nos corredores dos hospitais? Não tinha lá aquela plaquinha? Silêncio. Silêncio. E se tiver muito grave o caso, vai para uma UTI. Unidade de Terapia Intensiva. É. Ela tem que ter uma terapia ali. Isso. Ela está internada e tem que ter uma terapia intensiva ali. Isso. Intensa mesmo. Então, veja. Aqui está ocorrendo essa internação. Está ocorrendo esse retirar você daquilo que antes você se preocupava. Daquilo que você antes se identificava na pessoalidade. Aqui está sendo tratado o quê? Está sendo arrancado todo tipo de apego. Todo meu, minha. Todo pronome pessoal. Possessivo. Possessivo. Toda essa pessoalidade está caindo. E isso dá muito medo para a pessoa. Porque a pessoa vive da medição. Sim. Da necessidade de compreender para poder controlar. Eu quero compreender para ter controle. E aqui ela não consegue mais compreender nada. Porque ela não tem mais aonde encostar a cabeça dela. Ela não sabe para onde vai. A única coisa que se apresenta é um desconhecido. Porque todo conhecido se mostrou como superficial. Como efêmero. Como sem ligação real. Como sem poder real de afetação significativa. Você vê que não existe interligação real. Quando tem qualquer tipo de ligação. Não é ligação real. É cálculo. É. Autocentrado. É uma forma de interesse da pessoa. E às vezes o outro até percebe que é interesse. Mas aí como não banca ficar sozinho. Aceita alimentar esses interesses da pessoalidade. Porque ainda não banca ficar sozinho. Então você vê uma coisa que é um processo. É como se você estivesse voltando. Como é um processo de desconstrução da pessoa. É como se você estivesse fazendo um andar de volta. Para ir lá na exata natureza da pessoa. Como surge a pessoa? Na infância. Logo nos primeiros. Exatamente. Nos primeiros dias já começa. Quando nasce a criança. Como que é o olhar de uma criança? Não existe olhar tão penetrante. Pura graça. Não. Não existe olhar tão penetrante. Com tanto brilho e vida. Como o da criança. A criança antes dela falar. Antes dela começar a conhecer o próprio corpo dela. Ela é observação pura. É o novo. Ela é extremamente sensível a tudo. Extremamente sensível. Aí quando ela começa a identificar. A primeira identificação é com o corpo. Aí depois ela começa a se identificar com os objetos. Quando ela se identifica com os objetos. Ela quer se exteriorizar cada vez mais. Ela quer conhecer o desconhecido. Ela quer ir para o externo. O tempo todo. E aí começa a criar a ideia do meu. Eu, minha, minha mãe, meu pai, meu brinquedo, minha bola, minha boneca. Começa a separação. E logo de cara já começam os pronomes possessivos. E pessoais. Eu, você. Ela já começa. Ela é reativa. Ela briga. Ela bate. Ela xinga. Começa ali. Logo ali. Primeiro ano. Até os três anos é que está formando toda essa estrutura da pessoa. Com sete anos ela já está com uma pessoazinha formada. Pode ir até para a escola, inclusive. Hoje. Até antes. Seis anos. Até antes já está indo. Está acelerando esse processo de pessoalidade. Por causa das creches. Tudo aí. Certo? Então você vê. A gente também vai fazer o mesmo caminho. Por isso que fala. Se vocês não se tornarem como crianças. Vocês não entrarão no reino do transpessoal. É. Porque essa criança. Antes da formação da pessoa. Fazer um caminho de volta. Como que é essa criança antes da formação da pessoa? Ela é só silenciosa, observação passiva. É. É não reativa. Antes de entrar o sensorial. Você vê que depois que entra o sensorial. Ela só é reativa se está oferecendo perigo ao corpo. Então a criança reage. Porque é a própria natureza defendendo o corpo. Instinto. Para ter continuidade da vivência. Certo? Então a mesma coisa. A gente tem que ir nesse estado. Passar e ver morrer toda a pessoalidade e entrar nesse estado. Porque nesse estado da criança que ainda não se identificou. Não existe minha mãe, meu pai, meu brinquedo, minha casa, meu país, minha religião, meu Deus. Não tem nada disso. Meu sexo, meu gênero sexual. Não tem nada disso. Não existe isso. Ela está integrada com tudo. Ela é tudo. Ainda não surgiu um senso de eu. Um senso de pessoa. Então aqui é um momento assim que realmente está sendo retirado tudo. Está sendo retirado tudo e você não sabe o que vai dar. Não dá para conjecturar. Não. Não dá para você conjecturar sobre o desconhecido. Não dá para saber o que o desconhecido fará de tudo que você conhece. Então aqui é um momento assim que causa uma inquietude fora do comum. É. A pessoa cria essa inquietude por quê? Porque na inquietude, se você reagir à inquietude, você vai para o externo. É. É que é o que a pessoa aprendeu com outras pessoas. Com outros adultos adulterados. Que na primeira inquietude da criança já mete uma chupeta com melzinho na boca. Mete o bico da mamadeira. Mete o peito. Põe o celular na mão. Põe um brinquedinho na mão. E aí ele deu essa pessoazinha já vai acreditando que deu inquietude e corre para alguma coisa. Corre para alguma coisa e te dá prazer. Então aqui nesse momento que está sendo retirada a pessoalidade, a pessoalidade vai pular. Leva você a níveis de ansiedade em que você não cabe dentro de você. Você quer sair de dentro do corpo. Quem está sentindo isso é o corpo. É uma coisa que foi muito bem observada também que está sendo que tudo está no corpo. Está tudo no corpo. Tudo. Tudo que você sente está no corpo. Esse sensorial é impressionante. Tudo. Você vê. Você toca. Você tem o paladar ali. E você, né, a sensação de saciação, né? Aquela coisa de sacia... De ser saciado, né? De ser saciado. De ser preenchido. É. Só que, meu, não adianta. Nada do que está aí vai preencher. Isso aí já está muito claro. Está muito claro. Muito claro. Então, veja aqui. Uma coisa que... Para quem está vivenciando isso, uma coisa que precisa ficar claro. Perceber que você não é o imaginal e o sensorial e nem os sintomas corporais. Sim. Nem as sensações. Que outra coisa interessante. Essa pessoa, ela cria até a somatização no corpo. Porque você ainda está identificado com o corpo. Aí você fica super preocupado. Ai, minha boca encheu de ferida. Ai, o que é essa espinha? Ai, o que é isso aqui? Ai, essas dores de lombar. Ai, ai, ai. E aí a pessoa entra e se alimenta dessa identificação com isso que ela está criando no corpo. Para ela ter nutrição ali. É que é uma distração na mente também. Isso não significa que você não tem que dar a devida atenção ao corpo. Claro. Veja. Tem que ter um cuidado. Não pode elevar a sério nada disso. Tem que perceber que são somatização do processo. Está mudando toda uma carga química. Do teu organismo. Toda uma carga hormonal está sendo alterada no seu organismo. Então as células estão se ressentindo porque não está tendo a carga antiga. Então está tendo uma mutação. E o próprio corpo está sofrendo isso e mostra. E às vezes ele quer expelir toda essa carga de impureza da estrutura anterior. Então ele tem que expelir por onde? Pelos poros. Por tudo quanto é buraco que ele tem. O corpo é um monte de buraco. Cada polo é um buraco. Certo? Então ele vai expelir pela urina, pelas fezes, pelo suor, por espinha, por furunco. Ele vai expelir essa carga para poder entrar em uma outra carga aí. Então esse é o momento em que você começa a perceber que nada é fixo dessa pessoa. As emoções não ficam ali o tempo todo. Elas passam. A sensação também passa. A imagem obsessiva compulsiva também passa. Então, naquele momento que está ali, não adianta brigar. Porque se você quiser brigar com isso, você intensifica. Você alimenta. Se você quiser brigar com o que está passando nas imagens, elas se ampliam. Se você quiser mudar o tipo de emoção que está dando, elas se ampliam. Se você tentar sair daquela sensação, elas se ampliam. Aqui você é obrigado a ir para aquele momento da criança. Só observar. É. E veja o interessante. A criança não sabe pegar. A criança ainda não sabe andar. Então ela é obrigada a ficar ali. Quando construiu a pessoa, a pessoa aprendeu a andar. Ela aprendeu a pegar. Então tem que tomar esse cuidado com os dedos. Porque esse impulso emotivo vai querer fazer você pegar. Se apegar em alguma coisa. Vai querer fazer você ir na direção de alguma coisa. Vai querer fazer você se exteriorizar. Vai querer fazer você se identificar com algo que dê vida a essa pessoalidade. Então aqui é o contrário. É deixar morrer. No estado de repouso. Deixar morrer a estrutura. Morrendo a estrutura, algo se manifesta. E aí esse algo, o que fizer, é o bem. É o não adulterado. É o sagrado. É o apaziguamento dessa entidade que já não vai estar mais presente. Porque enquanto tiver isso aqui, por mais que você, como a gente falou, né? Por mais que o observador, ele tá vendo, mas ele ainda é o observador. Ele ainda é a coisa observada. Ele é aquilo que ele tá vendo ainda. Então é só olhar mesmo. É evitar fazer, reagir o mínimo possível. É a não reação. O observador tem que perceber. Tudo está consumado. É. E a entrega total do observador. Que é a representação de Jesus na cruz, né? Ali ele não dava pra fazer nada. Porque ele andou, 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 andou. Tudo consumado. E acabou sendo pregado na cruz, né? Ali ele... Aí quem sabe tem a ressurreição de nossa exata natureza incondicionada. É. Psicologicamente autossuficiente. É. Só integração. Aí a gente talvez possa saber o que é estar na vida e não apartado dela, né? Da vida. Da vida em sua plenitude mesmo. Não da existência. Não é você mais estar na vida. É. Quando a gente coloca estar na vida, Tem alguém que está na vida. Não, é, é. É só pra comunicar. Sumiu a pessoa e o observador. Só tem vida. Só tem vida. É só viver, né? Só tem vida. Só vida, vida, vida. Não tem ninguém pra viver. É. Só tem vida. Só vida. Não cabe mais nenhuma interjeição, nenhum pronome, nenhuma pessoalidade. Não, só tem vida. Só tem o que é. Não tem nem nomeação. Não tem nada pra dizer desse grande nada que abarca tudo o que é. Né? É. Vamos ver. É. 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 E aí